No Tag de Volta e Rapaziada, vamos pra mais um vídeo, vamos falar sobre Michael e também sobre um novo jogador que pode estar na mira do Grêmio, quem sabe, novo reforço, Thalso Rigo está com a delegação do Grêmio lá no Rio de Janeiro, o que isso significa? Vou falar aqui pra vocês agora, mas antes rapaziada, quero dar um super recado aí pra vocês da Betano, exatamente rapaziada Betano, que é patrocinador aqui do canal, patrocina também Copa do Brasil, patrocina Brasileirão e diversos outros campeonatos, então não perde tempo, vai lá na Betano, eu vou deixar o banner aqui na tela pra vocês verem, que é só utilizar o cupom NOTEG, exatamente isso, tu vai ter um bônus de até mil reais, rapaziada, não é brincadeira, a Betano é confiável, tem as melhores odds do mercado e tu tem que jogar com responsabilidade por lá, joga com responsabilidade e não te esquece, tu tem que ter mais de 18 anos pra te cadastrar, então se tu é menor de idade, vem aí com irmão, com primo, com pai, com mãe, tio, tia, avó, avô, te cadastre e jogue, beleza? Beleza? Rapaziada, vamos que vamos, hoje é dia de Grêmio e tu já pode fazer a tua fézinha por lá, pode fazer o seu depósito sem problemas nenhum e conseguir aí, quem sabe, fazer uma grana. Grêmio Fluminense às 19 horas da noite, hoje pela Libertadores da América. Bora, vamos que vamos, vou falar pra vocês sobre as informações então, rapaziada, porque, seguinte, Michael, Michael não teve nenhum acerto com o Grêmio por conta dos valores, como eu já tinha trazido aqui nos dias anteriores, que o Michael tinha um valor alto, um custo alto e o Grêmio realmente não quis bancar o jogador. Porém, temos um outro jogador na mira, que é o de William. William, ex-Corinthians, que foi pro Fulham lá na Inglaterra e hoje ele está livre no mercado. Ele saiu do Fulham, ele tem 36 anos atualmente, é um meio atacante, também pode jogar na ponta e é um jogador que hoje, para o Grêmio ou qualquer time do Brasil e do mundo contratar, precisa apenas o quê? Pagar o seu salário e as luvas, né? As luvas aí pro empresário, pro jogador. Com isso, o Grêmio teria um certo interesse e também algumas partes que poderiam ajudar no negócio. Luiz Wagner Vivian, que é um dirigente que já trabalhou com a seleção brasileira, onde tinha o William, então tem uma proximidade do jogador e também Lucas Leiva, que tem uma amizade, tem uma proximidade com o jogador William. Ambos poderiam ajudar muito nesta negociação. Tá, não, Noteg, e o Celso Rigo? O Celso Rigo está no Rio de Janeiro, junto com a delegação do Grêmio. Quando o Celso Rigo se aproxima, é porque tem algo que o Grêmio precisa dele. Algum jogador que o Grêmio está pensando em contratar e o Celso Rigo pode ajudar. Quem sabe esse jogador seja o William, de repente para ajudar no salário, para ajudar nas luvas, ou pode ser até mesmo um outro jogador. Não temos a certeza do porquê Celso Rigo está por lá e quem deve ser o jogador que o Grêmio ainda vai contratar, mas a realidade por enquanto é essa. E lateral esquerdo? Ainda não temos uma informação de que o Grêmio vai contratar o lateral esquerdo. Tudo indica que o Grêmio não vai contratar lateral. Vai ficar com o Reinaldo, Mike que deve voltar de lesão, Zé Guilherme que subiu da base. Então o Grêmio pode ser que popule o seu meio para frente, até porque vai perder aí o Gustavo Nunes que deve estar saindo do Grêmio logo, logo. Beleza, rapaziada? Deixa o teu like, te inscreve no canal. Hoje vamos fazer live também lá na Roxinha, tá? Vamos fazer live durante o jogo, reagindo a Grêmio e Fluminense, lá na Roxinha, twitch.tv barra notegfoot. Espero vocês por lá, um grande abraço e amanhã também, antes de, 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 que hoje estava esquecendo, amanhã tem Papo Copero com Luiz Mário, 19h30 no canal do Papo Copero. Amanhã, 19h30, espero vocês lá na live com o Papaléguas ex-jogador do Tricolor. Tamo junto, até o próximo vídeo, rapaziada. Valeu, falou e fui!